Faça o que as grandes empresas estão fazendo e conquiste duas vezes mais clientes sem investir sequer em real a mais por isso. Ao finalizar um atendimento, simplesmente não finalize com um bom dia até breve. Peça a ele um feedback. Pergunte o que achou do atendimento. Vou ensinar uma dica top, um passo a passo para você aplicar isso e poder ganhar mais clientes sem sequer investir um real a mais por isso. Segue o passo. Essa estratégia pode ser aplicada de várias formas. Uma entre elas, para você que tem um local, um endereço físico, seria interessante você localizar a sua empresa no Google Maps, compartilhar com ela o link para poder avaliar o atendimento, prestação de serviço ou venda de produtos para que ela possa deixar aqui em público a sua avaliação. Isso também funciona não só aqui no Google Maps, mas você também pode utilizar para redes sociais. Um exemplo em específico, você também pode escolher um determinado vídeo na sua rede social e solicitar a essa pessoa que deixe seu depoimento perante o serviço prestado nos comentários. Todas as pessoas adoram ler depoimentos a respeito de pessoas que já foram atendidas pelaquela empresa. E aí, gostou da dica? Deixa o like para mais vídeos como esse.